Vidas que falam Todas as manhãs com Nicodemos Neves O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4 Bom dia, meu querido amigo. Bom sábado para ti, que a presença de Deus se manifeste na tua vida e que a vida esteja cheia do poder do Espírito Santo. Vamos orar. Amado Pai, te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor para conosco. Queremos suplicar a tua presença na nossa vida e o teu Espírito que nos leve em entendimento a tua palavra. Enche-nos da tua fé. Santifique-nos, abençoa-nos. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. O tema de Deus é a fé e as promessas de Deus. O verso bíblico está em Abacuque 2, verso 4, que diz, Eis o soberbo. Sua alma não é ereta nele, mas o justo viverá pela fé. Essas são as palavras de confiança que Abacuque recebeu da parte de Deus quando, em aflição, ele estava perplexo. Vamos ver o que a nota nos diz. Ao tempo em que Josias começou a reinar e muitos anos antes, os seus sinceros em Judá perguntavam-se em dúvida se as promessas de Deus ao antigo Israel seriam cumpridas. Isto é, as situações em Israel estavam cada vez mais calamitosas. A causa da apostasia que o povo vinha se arrastando. E os fiéis, aqueles que estavam permanentemente firmes no Senhor, questionavam-se. Será? Quando? Será que aquela promessa feita a Abraão, a Jacó, a Isaac, quando é que cumprirá? Estas ansiosas interrogações foram pronunciadas pelo profeta Abacuque. Contemplando a situação dos fiéis em seus dias, ele expressou o peso que lhe ia no coração, inquirindo, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutais? Abacuque 1 e 2. E então sua fé viu, além das desoladoras perspectivas do imediato futuro, e descansando, descansando nas preciosas promessas que revelam o amor de Deus por seus confiantes filhos, o profeta acrescentou, moreremos. Pois, nessa inquietude do seu coração, ele viu pela fé as perspectivas do imediato futuro do povo de Deus. Ele compreendeu que realmente o Senhor está tendo o seu cuidado, amoroso para com os seus fiéis. E ele exclamou, não moreremos, afinal de contas, o Senhor nos deixará à morte. Com esta declaração de fé, ele depôs sua causa, bem como a de cada crente israelita, nas mãos de um compassivo Deus. Ele deixou a situação na mão de Deus. Tem vezes na nossa vida que nós pensamos que as coisas não têm mais controle e que próprio Deus já não tem controle da situação. E o inimigo aproveita da fraqueza para introduzir a dúvida. Será? Deus vai fazer isso? Será que isto vai dar certo? Mas, quando olharmos com fé para o futuro, nós podemos compreender de que tudo está no controle de Deus. a fé que fortaleceu Abacuque e todos os santos e justos naqueles dias de grande provação é a mesma que sustém o povo de Deus hoje. Porque quando olhamos para a situação do mundo hoje, as calamidades, os desastres, coincidentes, assassinatos, promiscuidade, imoralidade, todas essas coisas questionamos se será? Ainda vamos continuar a suportar todas essas coisas? E até quando Cristo virá? Mas vem-nos a força do interior. Cristo nos enche com a esperança. Nas horas mais escuras sobre as mais proibitivas circunstâncias, o crente cristão pode suster sua alma sobre a fonte de toda luz e poder. Dia a dia pela fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovados. o justo pela sua fé viverá. Bacuque 2.4 Sim, meu amigo. Apesar das circunstâncias, parece que tudo está se tornando cada vez mais trevas. Os homens estão destruindo a natureza, os homens estão destruindo a moralidade, o pecado está aqui cada vez mais. Famílias destruídas, lares sem esperança, vidas sem esperança. O justo neste tempo ainda vive pela fé. A sua fé vem de Deus. Ele olha para o santuário e vê Cristo ainda intercedindo a favor dos fiéis. Ele vê Cristo ainda chamando muitos inocentes que estão neste mundo, que estão clamando também por uma solução dos seus problemas. por isso, meu amigo, é tempo de nós volvermos o rosto para o céu. Devemos acariciar e cultivar a fé da qual testificam profetas e rostos. A fé que se apodera das promessas de Deus e espera pelo livramento na ocasião e maneira apontados. Deus demonstrou e revelou pela sua palavra quando e como Ele vai agir. Não precisamos ficar com medo. não precisamos ficar assustados com as ações do homem e de Satanás. Precisamos olhar nas promessas de Deus e ver firmemente quando e como Deus vai agir. A firme palavra da profecia encontrará seu final cumprimento no glorioso evento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. como profeta que procurou encorajar Judá em tempo de apostasia sem precedente confiadamente declaramos o Senhor está no seu santo templo cale-se diante de Ele toda a terra. Fica calmo fica quieto faz como Deus disse a Josué e aos israelitas marchem durante sete dias sete vezes ao do muro de Jericó mas calado não fale nada o tempo em que estamos a viver não é para estarmos a murmurar mas é para estarmos a orar é para nós agarrarmos as promessas de Deus e ficar calmo pregando o Evangelho levando esperança aos cativos do pecado e ficar quieto tenham que é confortante mensagem a visão é ainda para o tempo determinado e ao fim falará e não mentirá se tardar esperam porque certamente virá e não tardará no tempo determinado a palavra do Senhor diz em Daniel 2 verso 1 que Miguel se levantará o Deus justo e verdadeiro o Deus dos exércitos o Miguel aquele que te salvou na cruz do Calvário vai levantar e todas as promessas todas as ansiedades todas as esperanças todos os desejos hão de se cumprir nele Jesus Cristo nosso Salvador querido amigo o texto para terminar é uma advertência para ti para ti e para mim para que vós não façais negligentes Hebreus 6 12 Paulo diz-nos não façamos negligentes mas sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas pela fé e paciência herdam as promessas não te negligencies nem abandone a fé que o justo viverá pela fé nesse tempo tão difícil continue a fixar os olhos em Jesus fixe-te os olhos em Cristo que o Senhor te abençoe te dê um sábado feliz e que a graça e a benção do Senhor repouse sobre ti vamos orar querido Deus obrigado Pai porque tu não nos abandones porque no seu tempo tu hás de levantar e socorrer nos ajuda-nos a continuar a confiar em ti agarrar pela fé as tuas promessas e sermos vitoriosos em Cristo como diz a tua palavra que em Jesus somos mais do que vencedores abençoa o meu amigo e a minha amiga em nome de Jesus amém